Oi meu gente, boa tarde amores, começando aqui mais um vídeo pra vocês Meu vídeo vai ser comida, porque não tem nada melhor do que comer, não é meu gente? Então, hoje eu vou fazer um bolo de leite pra nós, de um jeito que eu nunca fiz e nunca vi O Marcelito vai fazer um recente que eu nunca fiz e nunca vi É, como vocês sabem, eu canso de dizer a vocês que eu sigo um bocado de grupo no Facebook E eu vi um bolo lá que me interessou até demais, gente Foi um bolo de leite com aquela calda de açúcar, muito fácil de fazer Eu vou aqui, né gente, tentar fazer com vocês E meus amores, essa é a primeira vez, eu quero que vocês estejam comigo, né? Então, vamos lá, vamos fazer o bolo de leite Ó, aqui tem um copo de medidor, porque eu sou dessas pessoas que gostam de fazer receita Mas não tem um copo de medidor, vocês creem, minha gente, bem baratinho Peguei lá de aninha E o que que acontece, eu vou aqui usar pra fazer algumas medições Foi na casa do seu pegar quatro ovos, meu Deus, tudo pegando aí na casa dos ovos Gente, cadê o foco dos ovos, minha gente? Tem não Quatro ovos, como vocês vão usar, quatro ovos E achei um bocado de piqui quando eu vinha descendo no caminho Parei a moto, desci e sapei uns piqui, ó E o resto dos ingredientes eu mostro já pra vocês, tá bom? Minha gente, primeiro vamos fazer a calda Aqui eu tinha a minha frigideira E a gente vai precisar de uma xícara de açúcar pra poder fazer a calda, tá certo? Minha colher tá aqui, vou acender o fogo Aí eu vou derreter o açúcar Depois que eu derreter o açúcar, a gente vai adicionar a água, tá certo? Gente, vocês sabem que tem que colocar um pouquinho de água pra agilizar, né? Então tá aqui, coloquei Agora é só derreter aqui esse açúcar Minhas crias tão dormindo, minha gente, tá certo? E hoje eu vou me ajudar a gravar, né? É isso? Com ventilito Ah, cara E aqui o padre treta em mim, dorme Isso aí, quase não como, né? Mas enfim, gente, tô aqui derretendo o açúcar, ó E quando derreter eu vou Ó, gente, meu açúcar já tá derretendo, né? Ó, tá ficando essas pedrinhas É importante você mexer bem mexido Pra não ficar aquelas bolinhas, entende? Aí você tem que dar uma mexida bem com vontade Pra não ficar aquelas bolinhas, tá vendo? Tá derretendo? Tá virando em água E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto